Esse é o PH Shake, o Aistro do momento Ela viu as amigas dela andando de moto sem capacete Na pracinha da Cardoso do Burradinho, ela quer o GV Tocou bundão na minha cara achando que eu era um dos irmão metralha Eu sou o chefe da parada, mama de quebrada, mama de quebrada Vai chupar no beco mesmo que minha casa tá alombrada Ela man сторону o beco quer sentar na vara, mama de quebrada Vai chupar no beco mesmo que minha casa tá alombrada Ela mas vou no beco quer sentar na vara Coma novinha tarada... Quer me dar no beco Pra ser mais balada, tá quebrada Coma novinha tarada... Quer me dar no beco mesmo Pra ser mais balada, tá quebrada DJ TAC, manda colocar o capacete que lá vai Ela viu as amiga dela andando de moto sem capacete Na pracinha da Cardoso do Corradinho Jocou bundão na minha cara, achou que eu era um dos irmão metralha Eu sou o chefe da parada, mama de quebrada Mama de quebrada, vai chupar no beco mesmo E minha casa tá alombrada Mama de quebrada Mama de quebrada, vai chupar no beco mesmo E minha casa tá alombrada Ela mamou no beco, quer cê tá na vara? Calma novinha tarada, calma novinha tarada Quer me dar no beco, vai ser mais falada da quebrada Calma novinha tarada, calma novinha tarada Quer me dar no beco mesmo, vai ser mais falada da quebrada Quanto gosto de fama, né? Quer ser falada